Fala família, tudo bom? Hoje eu vou falar qual é a da J. Toledo aqui no Brasil. Como é que vai ficar a relação da J. Toledo com a Suzuki. Toca! Tchau, tchau. Me ajuda aí. E aqui em cima vocês vão participar da rifa aqui do canal. E eu estou rifando uma DR-160 zero quilômetro. Quem participava da rifa da Apache 200 agora vai participar da rifa da DR-160. Sai a Apache 200 e entra a maravilhosa DR-160 zero quilômetro. Se você quer participar também, acessa lá e você vai poder participar também de outras rifas. Beleza? Seguinte, pessoal. Primeira coisa que eu quero falar para vocês é, como eu falei, nesse vídeo aqui, que eu falo da JTZ, eu gostaria que vocês separassem a J. Toledo da JTZ. São dois CNPJs diferentes, mesmo sendo empresas irmãs. Empresas que usam o mesmo back-office, o mesmo escritório. Então, são empresas que têm CNPJs diferentes, são da mesma família. Mas hoje aqui a gente vai falar da J. Toledo. E qual é a representação da J. Toledo aqui no Brasil? Suzuki. Já há muitas décadas, pelo menos duas décadas aí, a J. Toledo importa as motos Suzuki e monta aqui no Brasil. E a J. Toledo fica em Jundiaí, São Paulo. E já há muitos anos que traz algumas motocicletas. E existem aí algumas coisas que... Algumas contradições da própria J. Toledo em algumas motocicletas que foram trazidas para cá. Motocicletas que foram descontinuadas e que lá fora ainda são vendidas. Mas motocicletas que foram descontinuadas sem nenhum motivo aparente. Mas eles justificam. Mas para a gente que está aqui, a gente não entende muito bem. Motocicletas que são muito bem-vindas e que vieram para cá e continuam aqui. E que a gente fica feliz porque lá fora não são mais vendidas. Ou são vendidas de forma... Por exemplo, vou dar um exemplo da Rayapão. A Rayabusa. Que é uma moto que ainda é vendida aqui. Que muita gente gosta. É uma moto icônica. E existem também algumas práticas contraditórias da J. Toledo. Que eu também não vou entrar muito em minúcias aqui. Para dizer se a J. Toledo é o mocinho ou o bandido da situação. Não cabe a mim ficar julgando se a J. Toledo é bandido ou mocinho. A J. Toledo é uma empresa. E é empresa que é lucro. E é isso. Só que eu particularmente... Eu vou dar a minha opinião. Ok, pessoal? É minha opinião. E aí, se você não concorda com a opinião, você deixa aqui nos comentários. Beleza? É o seguinte. Eu acho que a J. Toledo, ela... No início, lá nos anos 90, até os anos 2000, ela tinha uma prática muito coerente com o mercado. Muito legal. Ela batia de frente com Honda, asa de frango, com picolé de chuchu e amarra. Trazendo motos excelentes. Motos que brigavam no mercado, tá? Ela trazia as DR, DR-800. Eu acho que trouxe até DR-400. Trouxe... Eu não vou lembrar de tudo, tá, pessoal? Trouxe as... As VS, as Intruder. VS-800. Intruder-800. Intruder-1400. Galera, muitas motocicletas boas, né? A GSX-F 750 Mônica. Motos icônicas. Bandit. Que são motos icônicas. Todas essas motocicletas da Suzuki são verdadeiros tanques de guerra. São motos que não quebram. E a J. Toledo lá, no início, na primeira década de 2000, até a primeira década de 2000, eles brigavam bem mesmo. Brigavam de frente. Claro que eles não tinham mercado... Não conseguiam chegar perto do picolé de chuchu. E muito menos da asa de frango. Mas eles brigavam bem quando a gente via a qualidade e a diversidade das motocicletas. Seja motospeed, né? Quatro cilindros. Seja mototrail. Big trail. Seja moto de média cilindrada. Eles traziam também a GS500, que eu esqueci de falar. E as motocustom. Então, galera, era muita diversidade. Até essa primeira década dos anos 2000, foi muito profícua pras montadoras, né? E, realmente, as motos nunca foram baratas. Mas, nunca foi barato comprar moto na mão da J. Toledo. Nunca foi barato. E o pior de tudo, e aí, que é uma prática terrível, que eu acho, a J. Toledo vende peças de reposição muito caro. É muito caro, tá? Essa é a minha crítica. A J. Toledo, também, uma das minhas críticas, é que eles vendem... É muito caro, galera. É muito caro. Peça da original Suzuki é absurdo. É muito caro. Esse tipo de prática da J. Toledo, pra mim, é muito ruim pro mercado. Eles, realmente, vendem peças muito caras. Mas, é o seguinte. Também, eles deixaram de vender algumas motocicletas. A exemplo da SV650. A Gladius saiu, né? A Gladius... Teve gente que nem soube o que era a Gladius. A Gladius é a versão anterior à SV650. E é excelente. É uma moto naked com motor de Vestron 650. É uma moto excepcional. Já fiz a matéria, já fiz um vídeo. Tá aqui, ó. A Gladius. Mas o painel é muito ruimzinho, né? O painel é muito fraquinho. E aí, os caras trouxeram a SV650. Teve gente que nunca ouviu falar na Gladius. E teve gente que nunca ouviu falar na SV650. Por quê? Aí vem o ponto 2 da J. Toledo. Eles não fazem publicidade de zorra nenhuma. Ninguém sabe o line-up desses caras. Ninguém sabe que tipo de moto que eles vendem. As pessoas desconhecem. Eles não fazem publicidade. Eles não têm muita prática disso. Eu sou bem... Assim... Eles não investem. Eu sou bem conhecedor dessa prática deles. E aí, uma crítica que eu tô fazendo como produtor de conteúdo, tá? Eles não publicam nada do que eles têm. Se eles fazem publicidade, é muito específica em revistas, automotivas, alguma coisa bem específica. Mas garanto a você, e você é testemunha, você é meu inscrito, minha inscrita, vocês pouco veem publicidade das motocicletas ou promoções da Suzuki, da J. Toledo. Isso é uma pena. Porque as motos que esses caras trazem pra cá são incríveis. Há exemplo da SV650 que eu fiz vídeo. Tá aqui, ó. Galera, é uma moto que, na sua época, ela era muito mais barata do que a MT-07. Ela foi vendida até o ano passado, se não me engano. Até 2019. Depois foi descontinuada. Se não me engano, 2018 ou 2019. E foi descontinuada. E muita gente nem sabia disso. Mas é uma moto muito mais barata. 10 mil reais mais barata do que a MT-07. Com custo-benefício muito superior à MT-07. E foi pouco vendida. Muitas pessoas preferem comprar a MT-07, que eu já tive. Eu conheço bem essa moto. Uma moto espetacular. Mas não vale 36 mil reais. Enquanto a SV650 era vendida a 26, galera. Chegou a ser vendida a 26 mil reais. Mas eu lembro disso. No site, preço sugerido. Podia na concessionária chegar um pouco mais. Eu lembro que na Guimarães tinha uma raspa de tacho antes de terminar a venda. Uma das últimas lá sendo vendida a zero quilômetro. Galera, eles venderam. Eu não me lembro agora se foi 26 ou 28. Foi assim, dado. Foi uma moto muito barata para o que se praticava na época. E é isso. Uma moto incrível. Muito melhor do que custo-benefício. Do que a MT-07. E muita gente não conhecia. Exatamente pela prática da J. Toledo de não investir muito em publicidade. E também a prática de simplesmente descartar a importação de algumas motos que realmente poderiam vender muito bem. A exemplo da SV650 aqui no mercado. E aí, vamos lá. O que eu acho que vai ser da J. Toledo depois... Eu não vou dar um prazo aqui, mas vamos falar nos próximos 10 anos. E aí, vamos agora deixar claro. Essa é a minha opinião. Eu não tenho informação nenhuma. Ninguém me falou nada. Nenhum dos meus contatos me disse absolutamente nada. Essa aqui é uma ideia minha e uma suposição minha. Eu estou especulando. Ok? Pra galera que não entende, pede aqui que eu desenho. Tá? Eu mando um desenho pra explicar. Tá? Então vamos lá. A minha ideia é o seguinte. Nos próximos 10 anos, eu acredito que a J. Toledo saia da jogada com a Suzuki. Acredito que, pelo fato deles terem criado uma outra empresa chamada JTZ, e eles terem sacado que a JTZ é mais ligada e se dá melhor no mercado brasileiro vendendo motos de baixa e média, com possibilidade futura de trazer motos de média alta, é mais interessante pra eles, porque vende mais. E enquanto a Suzuki, as vendas estão caindo. Tá difícil vender motos Suzuki aqui no Brasil. Tá difícil importar moto de alta cilindrada. É muito difícil. A margem de lucro diminui. Porque são motos que o lucro é menor. Tá? A não ser que aquelas motos mais caras, aquelas de nicho mesmo, elas têm um lucro maior. Mas só que é muito mais difícil de vender. Então o que é mais fácil? Você tem um lucro um pouco menor, comparado a uma moto de maior cilindrada, e o lucro é maior, mas você tem mais rotatividade. Que é o que a JTZ faz. Ela tem motos de baixa cilindrada, o lucro é menor, mas gira mais. Então você ganha pela quantidade de venda. Vocês entenderam? Então eu acredito que eu fiz um vídeo lá atrás falando que a Suzuki sairia da parceria com a JTZ. Fiz lá atrás, no início do canal. Não, eu continuo achando que a Suzuki, Japão, futuramente, nos próximos 10 anos, deseja, ou a própria JTZ não queira mais. Pode ser, tá? Também. A própria JTZ pode não querer mais nenhum tipo de contrato com a Suzuki, porque pode ver que isso não é interessante pra eles. E a Suzuki também pode entender que não é interessante pra eles. Eu não tô dizendo que é bonzinho, que é... Sabe? Eu não tô falando isso. Eu tô dizendo questão de business, galera. Tirem da cabeça aquela coisa muito passional. Tem muita gente que ainda é muito passional. Isso é imaturidade, galera. Vamos abrir a mente. Vamos pensar como um negócio. A JTZ pode não querer mais nada com a Suzuki. Business. A Suzuki pode não querer mais nada com a JTZ. Pode querer colocar ela mesma as operações daqui do Brasil com a Suzuki do Brasil. Que nunca existiu. Ou se existiu foi antes da JTZ. Não sei. Não fiz nenhum estudo em relação a isso. Mas pode ser que pela primeira vez a gente tenha a Suzuki do Brasil. A Suzuki meio japonesa vinha pra cá pro Brasil e cria a Suzuki do Brasil como a Kawasaki fez. Kawasaki do Brasil. E tá muito bem. A Kawasaki veio pra cá pro Brasil, veio de vez. E galera, depois quando eu lançar o vídeo falando da Kawasaki do Brasil e de toda a história deles aqui. Do papo que eu tive com o Mestre Splinter, que é o meu informante lá dentro. É um cara grande lá dentro. E o Mestre Splinter me contou toda a história, os porquês. E quando é que vem tal moto. E quanto tempo fica tal moto. E aí deu uma oxigenação a Kawasaki. E deu um up na marca. E os caras hoje estão aí vendendo moto. Vendendo bem. Claro que eles não estão entre os top de vendas. Mas eles vendem motos e trazem muitas novidades pra cá. E tem aí uma legião de fãs e de clientes. Eu acho que pra Suzuki também vai ser interessante. Ela vir pra cá pro Brasil. E eu acho que pra J. Toledo também pode ser interessante pra eles não terem mais essa parceria. Pelo fato de eles terem cada vez mais o lucro deles. Tá caindo em relação a venda das motos Suzuki. Isso é uma suposição. E uma conjectura minha. Eu tô aqui especulando. Eu não tenho nenhuma informação disso. Oficial. E aí eu acredito que o pessoal da família Toledo. E aí eu tô aqui novamente especulando. Eles migrem o foco somente para a JTZ. E a venda das suas excelentes motocicletas. De baixa, média, baixa, cilindrada. Para, quiçá, daqui a entre esses 20 anos, 10 anos, 10 anos, eles possam trazer mais motos de média alta ou de alta de marcas diferentes que não sejam marcas Suzuki. Porque o mercado chinês está em ampla expansão. Os caras estão entendendo que eles precisam fabricar motos que atendam o mercado internacional. E o gosto internacional. Gosto ocidental. Não somente o gosto oriental. E o gosto oriental está cada vez mais exigente em relação à qualidade. Vocês entenderam? Então eu acredito que, em resumo, acredito que nos próximos 10 anos, posso estar errado, tá? Mas acredito que nos próximos 10 anos, essa parceria Suzuki e JTZ cabe. A Suzuki vem para cá para o Brasil. Suzuki do Brasil. A Suzuki mesmo, como foi feito a Kawasaki. Veio para cá. Kawasaki do Brasil. Suzuki do Brasil. A JTZ ou deixa de existir, ou faça outra coisa, não sei. E que o foco dessa família seja na JTZ. Que sim, essa vai se tornar grande player nos próximos 10 anos. Ou um dos dois maiores players, junto com a Asa de Frango. O Picolé de Chuchu vai ficar em terceiro. Na minha opinião, nos próximos 10 anos. A Asa de Frango em primeiro lugar. A JTZ em segundo lugar, vendendo suas motos de baixa a média baixa. E o Picolé de Chuchu lá em terceiro lugar. E para cair, porque virão outras marcas. Outras marcas virão aí para poder brigar. E o Picolé de Chuchu vai ter que se segurar aí para não cair. Lá para a quarta, quinta posição. Essa é a minha ideia. Esse é o meu conceito. Acredito que a JTZ vai superar a JTZ. E a JTZ deixa a parceria aí com a Suzuki. Pode ser também que a JTZ queira sair da parceria com a Suzuki e traga aí, quem sabe, uma nova marca. Uma marca de alto valor agregado e que queira colocar, representar essa marca. Não descartem essa possibilidade. Uma marca aí de motos de alto valor agregado, seja uma marca europeia, uma marca americana, uma marca chinesa, uma marca japonesa. E eles tragam para cá. Pense nisso também. Mas eu acredito que dentro dos próximos 10 anos a Suzuki venha pilotar aí suas motos, pilotar aí a administração dos negócios aqui no Brasil, a própria Suzuki. E a JTZ siga outros caminhos, trazendo uma outra motocicleta de alto valor agregado, de alta cilindrada. E a JTZ seja um dos maiores players daqui do mercado. E aí, o que vocês acham? Vocês concordam com o meu raciocínio? Deixa aqui nos comentários. Eu quero saber o que você pensa. Tá bom? Não esqueçam, eu tô rifando uma DR160 lá no meu site de rifas, tá aqui em cima. E também não esqueçam, galera, nós somos mais de 85 mil inscritos. Bom, me segue lá no Instagram. Eu quero bater a meta aí de 20 mil seguidores. Vamos nessa? Promoção todo dia dos meus patrocidadores. Ó, tá aqui embaixo. Me segue lá no Instagram. Vamos bater essa meta de 20 mil seguidores. Beijão pra vocês. E até amanhã. Valeu. Tchau. 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 Tchau.